O que é a equipa mais experiente? Soube esperar e conseguiu, nas únicas duas oportunidades que teve de gol, fazer golo. Fernando Basta, na primeira parte, fez uma primeira parte de grande qualidade, com muitas oportunidades para fazer golos, não fez. E, portanto, tu estás numa Liga Europa, nos oitavos de final, e se tu tens duas chances, três chances numa primeira parte e não fazes golo, tu tens duas chances, três chances, três chances. É verdade que o resultado 2 a 0 não é um resultado confortável, mas é um resultado que ainda nos dá alguma esperança. Sabemos que a equipe do Svilha é uma equipe muito mais esperante e com outra qualidade que a nossa. Temos dois gols, um gol, um salto e outro uma situação de falta de concentração. A bola parada, há jogadores do Fernandes que nunca tinham jogado jogos na Liga Europa, estamos aqui a comparar o que é. E a equipe aportou-se muito bem, e agora ainda temos um segundo jogo, e vamos ver se temos ainda alguma chance, porque acreditamos que ainda temos alguma chance. A equipe aportou-se, nós temos um segundo jogo, a equipe aportou-se, hoje temos um segundo jogo, terürete onde acreditamos um segundo jogo, e agora ainda temos um segundo jogo, mais acreditamos um segundo jogo, é. Vamos lá.